Nós vamos então convidar o professor Antônio Paz Carvalho, que vai nos contar um pouco da história da fisiologia do Rio de Janeiro. E o professor Antônio é muito difícil apresentá-lo, porque é uma pessoa que todos vocês conhecem. E nós passaríamos aqui a manhã inteira só nomeando todas as honrarias e todos os cargos que ele já recebeu de importância. Lembro da Academia Brasileira de Ciências, lembro da Academia Nacional de Medicina, já foi sub-leitor de pós-graduação de pesquisa, diretor do Instituto de Biofísica, mas eu acho que a coisa mais importante para nós aqui é que certamente o professor Antônio ele é um dos pilares, efetivamente, um dos pilares da fisiologia cardiovascular no Rio de Janeiro. Ele é o fundador da fisiologia cardiovascular no Rio de Janeiro e um dos pilares no Brasil. Então, é uma pessoa que nós temos enorme respeito, enorme intimidação e nós estamos muito satisfeitos para que o professor pudesse ver hoje. Agradeço muito as palavras tão gentis da Carmen. Na realidade, a fisiologia é uma paixão entre todos nós, mas eu devo começar dizendo o seguinte, se vocês me perguntarem, o que é exatamente essa fisiologia isolada no espaço, que é tão reverenciada? Eu disse, não sei o que é isso. Não sei o que é isso, porque eu não consigo diferenciá-la ou separá-la da bioquímica, da biofísica, de todas as outras ciências fisiológicas. Eu acho que quando se otorgou o primeiro prêmio nobre em fisiologia e medicina, a fisiologia, naquela época, tinha esse sentido global e abrangente, que trazia tudo isso juntos. Então, nós nunca nos preocupamos em saber se o que a gente estava fazendo da fisiologia, ou bioquímica, ou biofísica, ou o que seja, no fundo é um conjunto só. E acho que ficamos extremamente satisfeitos de ver como é que esse conjunto começou pequeno e se fortaleceu e ganhou grande força dentro do país. Em um país irmão como a Argentina, ele já tinha tido um grande momento de brilho, inclusive com o torre do Prêmio Nobel dentro do sistema. Bem, o que eu estou me propondo a fazer aqui é uma pequena reminiscência meso-histórica. Por que meso-histórica? Tem a pré-histórica da fisiologia no continente, que, na verdade, a Patrícia Bocco fez uma apresentação há pouco tempo atrás, do que eu estava no computador, de repente aparece um YouTube com a Patrícia Bocco falando sobre isso, e estava muito bem feito. Então, eu vou me preocupar muito pouco com esse pré. E o pós vai ser tratado pelo Antônio Carlos. Então, o Carlos virá a seguir falando a pós-graduação da fisiologia e como é que ela é desde a sua criação e daí para frente. Então, como é que nós chegamos aqui no Instituto de Biofísica? O Instituto de Biofísica é uma instituição muito curiosa, porque ela ocupa dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou pelo menos ocupava, não posso dizer ocupa, porque eu posso, talvez, embaraçar todos vocês que são do Instituto hoje, mas ela ocupava uma situação, assim, um pouco limbo. Nós estávamos dentro da Universidade, mas bastante individualizados e tínhamos uma impressão de que o mundo girava em torno do nosso umbigo. Era mais ou menos essa a sensação. E nós tiramos essa sensação de onde? o nosso grande mestre, o professor Carlos Chagas, porque ele conseguia mobilizar pessoas em volta dele, uma sensação de missão que dava a você a impressão de que se você estava resolvendo o problema do mundo, e o resto era de somente. Não era bem... Era mais ou menos essa a situação. E... É, eu acho... Preciso descobrir qual é que vai para frente e qual é que vai para trás. Então, se nós formos olhar um pouco, muito pouca coisa para trás, nas origens da fisiologia no Brasil, nós vamos ver umas coisas curiosas. Por exemplo, não há a menor dúvida de que nós tivemos profundas relações com a fisiologia argentina. A fisiologia argentina também era uma ciência fisiológica ampla. Ela não procurava dizer, não, isso daqui é bioquímica e não é fisiologia, isso daqui é física e não é fisiologia. Não, era um geralzão. E, na realidade, isso tudo começou com... Fortaleceu-se. Começou, é difícil dizer, porque eu nunca sabia quanto conheço. O Bernardo Sá era uma pessoa muito marcante e ele criou em volta dele um grupo muito importante de fisiologia. E dentro desse grupo estava um jovem chamado Miguel Covien, que é um homem que, nas várias idas e vindas entre Buenos Aires e Brasil, em decorrência de problemas políticos de várias naturezas que afetaram a Argentina, houve um momento em que o Sá estava residindo no Rio Grande do Sul, trabalhando no Rio Grande do Sul. porque as coisas, de repente, dentro da universidade, saiam, entravam, etc. Talvez isso tenha levado o professor Leroy, depois eu não queria mais ficar dentro da universidade, queria ter o seu instituto separado, acho que talvez seja essa a razão. Então, nós tínhamos o grupo do Sá, e o grupo do Sá nos contribuiu fortemente com o grupo do Ribeirão Preto, o Miguel Covien, indubitavelmente o homem que gerou a nova fisiologia em Ribeirão Preto. E o Ribeirão Preto, aliás, tem uma série de lideranças muito interessantes. Quando eu falo em fisiologia em Ribeirão Preto, e vocês estavam falando que eu fui importante na base da fisiologia cardiovascular no Rio de Janeiro, a pesquisa médica, fisiológica, fisiologia aplicada à medicina em Ribeirão Preto, sempre foi muito forte. E não era também só fisiologia, era fisiopatologia e várias outras coisas. E lá, labutava uma pessoa que a gente pouco fala quando fala em fisiologia, que é o Dalmo Amorim, mas o Dalmo Amorim foi o homem que, foi cada um de nós que estávamos voltando do exterior nos nossos pós-doutoramentos, etc., e disse, vamos fazer na sociedade brasileira de cardiologia um núcleo forte de fisiologia cardiovascular. E isso foi feito, e muitos das pessoas de fisiologia passaram por essa influência. O Dalmo, ele era um pesquisador, ele mesmo, mas, realmente, ele se dedicou mais à organização disso, e por isso, a gente acaba ouvindo falar menos dele. então, veja, essa linha é, portanto, muito marcante. E, há uma relação clara entre Bernardo Sá e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é filha clara de Bernardo Sá. Não há dúvida a respeito disso. e, depois, essa seta passando de Miguel Covien para a USP é um pouco injusta e exagerada, porque havia uma fisiologia na Faculdade de Medicina da USP que gerou nomes muito importantes, como Rocha Silva, como vários outros, e, e que depois vieram interagir com o Ribeirão Preto. que voltaram para lá ou fizeram carreira lá. Então, isso é bem claro para todos nós. Isso tudo gerou disseminações focais através do Brasil inteiro. Do outro lado, embora com algumas relações interessantes, houve aqui no Rio de Janeiro o grupo do Miguel Osório e do Almeida, e do seu irmão, e o coloco aqui o José Carneiro Felipe, que é muito pouco conhecido na maioria de vocês como fisiologistas. Quem foi esse Carneiro Felipe? O Carneiro Felipe era um crânio, um sujeito excepcional em termos de seus conhecimentos de fisiologia, de fisicoquímica, etc. E ele foi o grande preceptor do Carlinho Chagas, do Carlos Chagas filho, dentro do Instituto de Manto Cruz. Imagina, mas o Instituto de Oswaldo Cruz, maravilha. O Instituto de Oswaldo Cruz até 1917 não tinha fisiologia. Foi com a morte do Oswaldo Cruz, que nunca admitiu fisiologia dentro do Instituto de Oswaldo Cruz, que veio o Carlos Chagas pai, e uma das primeiras coisas que ele fez foi contratar como colaboradores o Miguel Osório e o Carneiro Felipe para iniciar a fisiologia dentro do Instituto de Manto Cruz. E essa fisiologia foi que gerou muita gente que vocês conhecem, como eu já sei, muitos outros, como eu não vou ficar cedendo nomes e nomes porque eu estou apenas focalizando os fatos históricos. bom, daqui de dentro saiu o Chagas Filho. O Chagas Filho era muito jovem, ele conviveu com esse pessoal todo do Instituto Oswaldo Cruz, naturalmente, porque o pai dele, a quem ele era muito ligado, estava lá dentro e estabeleceu esse vício com o Carneiro Felipe e ele trouxe para dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro a ideia de que biofísica, fisiologia, tudo isso era uma coisa única e ele entrou nisso com muito pouca idade, como vocês sabem, não vou repetir a história do Instituto para vocês, e foi professor titular muito cedo e se lançou nessa tarefa de criar o Instituto e dentro do Instituto uma das coisas importantes que ele criou foi a linha de ciências biomédicas propriamente dito, ao lado de outras muito importantes como vocês vão ver depois. Então, o Carlos Chagas na biofísica também enorme quantidade de disseminação focal pelo Brasil todo. Acho que a fisiologia nesse tempo, o Chagas era muito amigo do Bernardo Saia, muito amigo do Corrião e falava com todo esse pessoal frequentemente e era uma ambiência muito gostosa. Não quero deixar de mencionar que da Faculdade de Medicina de São Paulo saiu um grupo criado pelo Franker do Moracão e aonde figuraram pessoas muito relevantes como Alberto Carvalho da Silva, Wilson Peraldo, Maurício Costa Silva e Gerard Maurício e Maurício continua sendo uma presença firme e aqui está o retrato do Beraldini e o Beraldo se fixou, saiu daí para se fixar em Belo Horizonte e lá em Belo Horizonte junto com o pessoal de fisiologia e biofísica etc, eles estavam também procurando fazer carreira junto com o professor de Nis da bioquímica naquele momento também muito influente em Belo Horizonte foi feito um núcleo que está lá até hoje como foi dito há pouco é um dos referenciais de pós-graduação em fisiologia no país e gente excepcional sempre teve por lá e alguns deles até vieram para o Instituto de Física como o Alves José do Carmo por exemplo uma pessoa que Minas perdeu para nós essa foto é uma foto clássica que mostra o pessoal da Argentina em que você tem aqui o Bernardo Sai Prêmio Nobel como vocês sabem você tem aqui o Eduard também Prêmio Nobel ainda muito jovem e aqui atrás você tem uma pessoa que estava olhando por cima e que só não foi Prêmio Nobel porque ele faleceu num desastre de avião indo de Banos Aires para Goiablanca como o Pierre é um sujeito fabuloso e o pai dele o filho dele esteve aqui conosco há muito tempo enfim o o o o o o o o o é um sujeito que teria certamente tirado o prêmio Nobel se ele tivesse ficado ele estava na beira disputando com o Erwin Page estava ali na beira provavelmente teriam tirado os dois e aqui está o nosso Chagas com o seu lembra de universidade ensina porque pesquisa ele precisava dizer isso no Brasil o tempo todo porque ninguém acreditava não é ensina porque pesquisa mas ensina porque você livros aprende e você repete essa é a ideia geral do ensino mas ele dizia ensina porque pesquisa porque ele estabeleceu pesquisa naturalmente vamos agora passar para um pouco mais moderno na década de 50 isso não foi moderno assim mas aqui uma nova geração se apresenta no Instituto Biofísico essa ideia de que gerações se sucedem em ondas é um fato essas ondas elas tem uma certa reticidade não é todo ano não é a cada 5 anos às vezes até 10 anos e 20 anos porque uma nova onda significativa e eu tenho a impressão que nós já estudamos nessa altura na terceira onda pós-chagas no Instituto Biofísico então a geração que se apresentou naquele momento foi Pena Franca com rádios óticos que introduziu a biofísica ambiental no Brasil e a microscopia eletrônica e cultura de tecidos por Raul Machado e Dona Erta a doutora Erta Maia a radiobiologia de Caldas com Latanger o preceptor francês dele a neurobiologia moderna com Aristides e Is o casal Fessar da França e os chamados Eduardo que é o Carlos Eduardo Rocha Miranda e Eduardo João de Cruz e ele é de fisiologia cardíaca em que eu estive junto com Hoffman dos Estados Unidos e a biologia molecular Maury Miranda Maury não tinha ninguém atrás dele não ele era um homem muito independente ele ia sempre fazer uma coisa e não dava muita bola para os demais mas ele fez um bom trabalho e levou muita gente com ele bem queria chamar a atenção de vocês que o Chagas tinha na cabeça esse grande empreendimento grande contribuição da equilibrária para essa ele junto com Eduardo Sont ele fez algumas perguntas será que receptores eram realmente existentes naquela época receptor era um conceito não havia nenhuma certeza de que houvesse uma molécula que exercesse aquele papel ele acreditava piamente nisso porque com a cabeça no biofísico ele achava que o receptor tinha que existir fisicamente e como o órgão que ele dava era o órgão elétrico do peixe que ele usava para os seus trabalhos fisiológicos ele dizia será que há um receptor de aceticulina no órgão elétrico tem que haver um receptor de aceticulina no órgão elétrico mas que é o grande efetor qual a sua natureza química e poderá o curário dos índios ajudar na busca do receptor já que o curário inibia essa atividade da aceticulina sobre o órgão elétrico e ele batalhou com isso toda a sua vida útil fez escumerosas atividades como por exemplo esse simpósio internacional de bioeletrogênese no Rio de Janeiro em 1958 ele ainda não estava nem formado e ele chegou para mim e disse assim Antônio tem que organizar esse simpósio aqui e você vai organizar e disse o professor quem sou eu e ele fazia isso com a gente chegava e jogava chegava meia hora antes de ter uma aula e disse assim olha infelizmente vou ter que sair com urgência você vai dar essa aula essa foto tem uma série de gente além de Chagas e da Ida Son o Is está ali atrás o Antônio Coceiro que foi depois presidente do CNPq o Maurício Miranda o Carlos Eduardo do Vasco Miranda que é um cara totalmente infantil ali ainda e vários outros que eu não vou nomear e algumas pessoas muito injustas que estavam aqui o Richard Keynes o Sir John Eccles está por aqui em outro lugar enfim é uma essa foto é uma foto muito interessante muito rica mas isso daqui é uma visão do que que era realmente a ambiência da pesquisa do Chagas naquela época isso é uma foto de 1955 e o laboratório do Chagas no fundo era a varanda da faculdade de medicina onde tinha o tanque dos peixes e as coisas se processavam lá de uma mesa etc está aqui o Chagas está o Lauro Sorello que colaborava muito com ele nessa parte de interações com o órgão elétrico várias pessoas que vocês não conheceram e foram muito significativas naquele tempo tinha o Hernani da Regulação Mundial de Saúde que era muito importante no apoio do Chagas em várias fontes de recursos o Chagas como todos os outros vídeos de pesquisa daquele tempo eu não posso jurar por São Paulo talvez São Paulo já tivesse uma grande profissão de receitas para empurrar pesquisa mas aqui no Rio de Janeiro não era assim nós vivíamos de beijar a mão das grandes entidades Fundação Ford Fundação Rockwell e os mecenas nacionais alguns deles estão aqui o Guilherme Game está aqui com uma placa de bronze porque tem que arrecôr todo mundo o Ezevedo Antunes do Manganejo do Alvapá me sustentou com bolsa durante muito tempo que vai por aí fora mas depois as coisas graças a Deus se estabilizaram e andaram para frente eu queria focalizar um pouco esse quadro porque ele tem muito a ver com o aparecimento formal da fisiologia no Rio de Janeiro o que que é isso? isso daqui é o organograma do Instituto de Biofísica como ele ficou em 1966 quando nós fomos todos assaltados com a ideia de que o professor Chagas ia sair ele ia embora para o Paris ele ia embora para o Paris para ser embaixador do Brasil no Unesco e nós íamos ficar aqui sozinhos sozinhos como? olha que era eu era fonte de dinheiro quem que ele pedia dinheiro como é que era mesmo o negócio como é que funcionava com quem que ele falava era assim na nossa base e naturalmente quando surgiu a ideia chata de que vai sair naturalmente várias campeonaturas naturais apareceram para ocupar essa direção do Instituto de Biofísica e ele foi muito sutil e muito inteligente ele disse assim eu não vou dar para nenhum dos competidores eu vou dar essa direção para o Aristides Azevedo Pachorro do Leão que era uma pessoa que acompanhava ele desde o começo e que era uma figura ímpar de ser humano e muito irónico sempre e tinha um respeito total de todo mundo então o Aristides Leão foi o diretor do Instituto de Biofísica nesse momento mas ele impôs ao Chagas o seguinte eu detesto a administração dizia ele então você vai me dar duas pessoas para administrar isso uma pessoa que você vai designar para fazer toda a parte da administração da empresa do Instituto de Biofísica e outra você vai fazer uma pessoa para administrar a empresa do ensino de Biofísica e Fisiologia e eu fiquei na parte do ensino o Eduardo Pela Franca ficou na parte de Administração e Finanças e o resto foi organizado em quatro departamentos a Neurobiologia era um departamento no ambiente natural tanto que aqui nem ficou designado laboratório por laboratório os laboratórios da fisiologia nervosa do Instituto hoje em dia com toda a placa na porta naquele tempo não existia e não existia por princípio não, não queríamos fazer laboratório eu até que obriguei eles quando eu fui diretor a adotar a postura de laboratório precisamos dizer não consigo interagir com a massa morfa que adota um formato de sua conveniência cada vez que a gente quer fazer uma coisa você vai ter que identificá-la por lugar tem um laboratório que surgiu no departamento de circulação e biobecânica que foi um departamento novo criado para agrupar esses laboratórios eletrofisiologia cardíaca fisiologia respiratória nós não tínhamos ninguém em fisiologia respiratória nós conhecemos o Ayres com a Seca Costa do Instituto de Fisiologia e Pneumologia e o Ayres criou toda uma escola dentro desse desse laboratório dele a contração muscular foi criada pelo Leopoldo Deneis o Leopoldo Deneis nunca se propôs a ser fisiologista ele era se propunha a ser bioquímico mas acontece que ele caiu dentro desse grupo daqui porque ao vir da fundação da então Instituto Oswaldo Cruz transformado em fundação na época do governo militar ele saindo daquela barbúrdia ele chegou lá no Instituto de Biofísica e arranjou um lugar para ficar e esse lugar para ficar era uma mesa que eu emprestei para ele que tinha um metro quadrado o famoso metro quadrado de meio ele disse só quero um metro quadrado de meio se deu pôr imagina acabou com o império que ele tem hoje mas foi maravilhoso essa colaboração dele lá dentro Bioeletrogênese era o laboratório era o laboratório do Chagas e que tinha sido herdado por Maria Aparecida Esquibel que está aqui hoje estou vendo era em algum lugar aí nunca está aqui nunca está aí pois é e cultura de tecidos a Hertha Mayer foi quem trouxe cultura de tecidos para o Brasil primeiro para o Instituto Oswaldo Cruz e depois trazida para dentro do Instituto Beno Chagas ela também trouxe junto com ela a microscopia eletrônica e ela interagia firmemente com o nosso homem de microscopia eletrônica que era o Raul Machado e todavia por razões históricas ficaram junto do grupo do Antônio Cosseiro que era neurohistologista e fazia coisas muito juntas etc foi por aí e aqui a finalmente nós temos publicação celular aqui cadê o Gilberto? é errado agora isso daí foi culpa minha troquei o nome do Gilberto Gilberto Oliveira Garfo voltava do seu doutorado naquele momento e embarcou nessa balbúrgia ele vai me desculpar depois eu tenho que consertar isso e era só isso a fisiologia saiu esses dois departamentos não nós tínhamos um departamento que nada tinha a ver com fisiologia que era a radiobiologia e que tinha dentro um laboratório de rádios óticos que era chefiado pelo Eduardo Panafranca e pelo Luiz Carlos Lobo Luiz Carlos Lobo com muitas relações com com rádios óticos aplicados em medicina no Montor com um filho e lá naquele grupo que hoje é o Instituto de o IED lá naquele grupo ele capturou uma figura que está sendo hoje menageada que é Dóris Rosenthal então Dóris veio pra cá pro Instituto de Biofísica trabalhando nesse grupo e nesse momento que ocorreu a reforma universitária a reforma universitária colocou todos os todo o ensino da fisiologia e da biofísica para a universidade inteira todos os cursos possíveis e imagináveis aqui dentro do Instituto de Biofísica era pouco menos de dois mil alunos e nós temos que nos virar com isso além do que eu todos nós já tínhamos dado curso de Biofísica várias vezes sabíamos bem como fazer mas curso de Fisiologia tinha áreas que nós ignorávamos não tinha ninguém fazendo nós trouxemos o IED para fazer Fisiologia da Respiração não tinha ninguém de gestão então era um negócio que ninguém passava nem perto de saber nós estudamos pra ensinar claramente eu não sei se continua assim hoje ou se naquele tempo que estava nessa situação e agora nós tínhamos um grupo muito forte de neuro e eles se encarregaram do ensino da neurofisiologia e o grupo de cardio e circulação e respiração ficou aqui e nós não tínhamos ninguém pra ensinar um outro grande setor que era endócrino e quem vai ensinar endócrino os carros nessa altura já estavam começando a sair pra ir pra Universidade de Brasília e quem vai ensinar endócrino as outras pessoas estavam lá se olhavam pra pessoa e disse e foi nesse momento que a Dóris disse assim eu faço eu faço então vou ensinar endócrino ainda vou ajudar vocês a ensinar as outras coisas que vocês não saibam legal então renal digestão e tudo isso ela nos ajudou enormemente então acho que a Dóris entrou nesse balaio da fisiologia como um grande conjunto dessa forma era uma médica era uma médica que praticava e trabalhava com problema de câncer de tiróide fundamentalmente todo o diagnóstico moderno disso etc e se eu dizer Dóris é uma fisiologista não não se conhecia fisiologia como todo médico é essa mas ela se transformou em fisiologia em líder de pesquisa dentro de fisiologia ao dar esse passo para dentro do instituto de biofísica então a Dóris foi acho que eu devo dizer a vocês que como eu era o homem da pós-graduação e da atividade didática de uma maneira geral a Dóris foi um enorme apoio eu não sei se eu teria conseguido tocar aquele barco todo porque o pessoal da neuro o pessoal da neuro era ótimo conhecia o neuro profundamente você diz agora o que vocês podem ensinar de gestão e isso não também nós somos só neuro etc então era um sistema bastante estanque o pessoal da neuro então eu tinha que lidar com o resto da turma toda e foi bom foi divertido e fizemos isso e tocamos isso para frente as figuras que eram mais influentes naquele momento como aqui o Isso Martins Ferreira o Eduardo Eduardo Cruz Carlos Eduardo Aristides e eu estou aqui nessa ponta e tem grandes ausências de fotográficas aqui não está Dores não está o Ares Fonseca Costa não está Maria Colecida não está o Romualdo do Carmo que foi muito importante na neuro também e não está Isaro João do Cruz eu vou frisar Isaro João do Cruz porque sem Isaro nós não teríamos também tocado isso porque nós teríamos dar um curso exemplar com aulas práticas com monitoria com o nível etc e fizemos isso mas quem era o capataz da monitoria quem é que pegava selecionava os monitores acho que não há nenhum de vocês que tenha passado pela época que não tenha passado pela mão dela e ela ela tinha essa cultura familiar da excedência do pai dela do Walter do Walter Cruz de todos do Walter Cruz que estavam em volta e mais muito ligados ao pessoal do Chagas então ela conseguia transmitir tudo isso para os monitores e ela era bastante germânica na sua maneira de ser e não havia colher de chá naquele negócio era aquilo e era aquilo um negócio muito bem feito e bem as reformas de 64 a 68 passaram portanto por a reestruturação da graduação e Chagas Luiz Carlos e o outro fizeram mudanças fundamentais no seu momento Chagas era naquele momento recém nomeado diretor da faculdade de medicina e Luiz Carlos era totalmente voltado para o ensino de fisiologia para a medicina extremamente entusiasmado depois a criação do sistema do LUTES CLATES ajudou enormemente o LUTES era o grupo de tecnologia educacional para a saúde toda a parte de tecnologia de ensino para as turmas enormes foi feita por aí e foi pena que a disputa pela direção do Instituto de Biofísica tivesse convencido Luiz Carlos que ele queria mesmo era reformar a universidade a faculdade de medicina do Brasil ele foi fez um excelente trabalho etc mas Luiz Carlos é um maverick não consegue chegar num sistema pós-revolucionário de militar filadento e funcionar bem com isso então ele acabou sendo convidado a se retirar e voltou para o Rio de Janeiro porque ele fez o sistema do multisclate ele sempre foi muito ativo volta e meia enquanto ele ainda está ativo para os pobres as reformas de 64 e 68 novamente passaram pela reestruturação da pós-reduação a pós-reduação do Instituto de Biofísica foi criada em 1962 mas era uma pós-reduação muito muito pouco organizada a ideia era a pós-reduação uma série de conferências que as pessoas passam por aqui fazem conferências se assinam a vista de presença e vai com o Vendo Krebs e etc viram no final alguma coisa em 64 eu cheguei nos Estados Unidos viram alguma coisa mas não viram nada se vocês não tiverem um grau na mão e etc não tem jeito então eu dei uma reformatada no estilo americano naquilo e saiu o mestrado e doutorado de biofísica e lado a lado já tinha estava saindo de microbiologia e o outro que estava extremamente bem estruturado se estruturando muito fortemente naquele momento era a COP a COP estava nascendo naquele momento o Alberto Luiz Coimbra ainda não tinha COP e ao mesmo tempo que nós estávamos mexendo nisso estava tentando estruturar a COP dentro do Instituto de Química e eu tenho uma carta dele muito interessante é uma carta dele dirigida ao rei então reitor dizendo olha não é possível mais ficar assim se vocês não deram os recursos a gente não consegue fazer com a graduação de engenharia etc eu vou embora de volta para os Estados Unidos é uma coisa que volta e meia ataca a gente mas o Pedro Tomom entendeu e deu para ele o que ele queria naquele momento as coisas tocaram em a COP que é hoje o dia então há uma coisa muito interessante que é o impacto da pós-graduação na produtividade científica do Instituto vocês certamente ouviram isso em vários formatos mas esse gráfico é muito interessante isso aqui é número de publicações ao longo dos vários anos e de repente aqui em 1968 quando se formalizou mais firmemente o sistema de pós-graduação que ele foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação etc começaram a acontecer teses e teses e teses e isso fez com que a produção científica tivesse um ponto de infecção muito grave então a menor dúvida que sem os alunos de pós-graduação nenhuma instituição científica é uma instituição científica que não dá para fazer não dá para fazer sozinho os alunos para a graduação às vezes tem a impressão de que eles são a instituição eles de fato são mas não podem saber porque senão viram uma bagunça relação tese e artigo e isso daí foi quando nós fizemos a nossa tese número 100 e a tese era de biofísica não era de biofísica nem de fisiologia nem de nada as tese se sucediam nos vários laboratórios e eram assim por acaso essa daí foi no laboratório de biologia molecular então o nosso primeiro doutorado foi Roberto Cantaragomes infelizmente já falecido e que é uma pessoa muito importante que criou a quadraduação e toda essa área na UFG ele gerou esse sistema gerou a tese número 100 e essa número perdão tese número 1.000 e fiquemos muito contentes festejamos isso bastante mas isso já está perdido nas brumas do que está para trás na década de 70 o instituto começa a estruturar o seu entorno isso é muito importante nem todo mundo percebe o que aconteceu ou seja o instituto era isolado se você lembra que eu falei isso e os departamentos do que não era o instituto de biofísica que era o instituto de ciências biométricas de um lado do instituto de microbiologia do outro eram departamentos pequenos poucos professores pouca especialização pouca oportunidade de fazer pesquisa e isso nos incomodava brutalmente porque não precisa ser um grande extrático para perceber que se você vive no meio de um poço de gente que te odeia porque você é melhor do que eles esse negócio não vai funcionar então vai ter que fazer uma redistribuição de forças para ajudar todo mundo a subir e o instituto de biofísica fez isso primeiro a absorção formal do departamento de biofísica de fisiologia do ICB que nós propusemos a gente esquece o departamento de fisiologia de biofísica de fisiologia e dar as funções para o instituto de biofísica isso foi um passo fundamental depois Narcílio Almeida e Roberto Lentes fizeram a revolução da divulgação científica do Brasil não preciso contar essa história para vocês e o meu povo Lentes fez a revolução da bioquímica o meu povo Lentes que estava dentro do departamento de circulação e biomecânica já fazendo um trabalho muito bom abriu a cadena a concurso da cadena de bioquímica havia candidatos até de dentro do instituto mas o meu povo com a coragem criou a característica de uma pequena falta de incentivo da minha parte disse assim vou pegar a bioquímica agora tem que ir com o bolso tem que ir com o bolso e etc ah nós procuramos o negócio então foi lá meteu a cara e realmente transformou o departamento de bioquímica que era um departamento que até tinha algum equipamento mas o equipamento era trancado em salas aluno não podia mexer o equipamento porque o aluno quebra o equipamento esse era o conceito geral então o Leopoldo foi lá transformou toda a sala do equipamento em salas gerais de uso todo mundo autorizado arrebentado tudo a bioquímica real que é hoje graças a esse impulso do Leopoldo agora com o novo instituto de bioquímica médica essa é a história do Leopoldo naquele momento ainda dentro do instituto de biofísica nossa última salinha em que eu eu como promotor apareço só pequenininho aqui atrás mas ele vem Massuda vem Sebeli que é da biofísica mas era bioquímica naquele tempo vem Maria da Glória que também é produzida da biofísica e o Leopoldo está aqui e o beirão o beirão hoje é a figura do croa no CNPT aqui e essa é a rosalha rosalha bonitinha com a caramba e depois na década de 80 90 o instituto continua no dobro do São Paulo inserção de nossos programas Rio de Janeiro Pará Pernambuco Minas Rio Grande do Sul São Paulo Seria tedioso começar a citar os nomes eu não vou citar vocês que estão aí sentados por favor compreendam e a transformação da farmatologia e da parasicologia ou do do Rio de Janeiro em organismos do Instituto de Biofísica foi um outro passo desse tipo de absorção que permitiu corrigir problemas enormes que estavam acontecendo nessas áreas e o Vanderlei de Sousa finalmente pega e faz a mega operação do ANF que retirou da ativa do Instituto de Biofísica mas ele continuava ali com o laboratório etc o Vanderlei sempre foi uma pessoa muito dedicada ao Instituto e nesse processo de pegar farmatologia quando nós atraímos para cá o professor que achávamos que ia resolver todos os problemas o Edson o Pierke houve uma grande recomposição de espaços dentro do Instituto de Biofísica e o laboratório de microscopia eletrônica do subsolo que o Vanderlei até hoje se maldiz mas que foi muito bonzinho vem daquela época foi dinheiro produzido com esse negócio vamos reformular a farmatologia fazer maravilhas para cá etc então isso é o que aconteceu novas linhas estruturantes depois de 90 Biofísica estrutural do Paulo Bisch Transgênese Animal o Guia Engenharista Ciduais da Sérvostrom Natanio Carlos e Rosália em uma biologia avançada do Jorge do Júlio até o Jorge e se esse a Glicobiologia e a Biotopsicologia Ambiental esse agora Biotopsicologia Ambiental e Blicobiologia eram bem estranhos do Instituto de Biofísica tinha gente que migrou de outras entidades para esse grande atrator que era Instituto de Biofísica mas o Instituto de Biofísica estava querendo ajudar e não surrupiar valores e isso está sendo de vantagem para todo mundo e depois disso 82 até hoje aconteceram coisas que não tem nada a ver com fisiologia programa de biotecnologia vegetal para o Rio para a gente de novo isso é fisiologia a Biomatics a primeira empresa que saiu dessa história depois a liberalização de políticas para a biotecnologia a Associação de Empresas de Biotecnologia e Polo Biolim tudo isso surgiu naquela época e uma luta pela patente biotecnológica pelo acesso a biodiversidades e pelas políticas de ciência e tecnologia e inovação isso foi sempre conseguido aos poucos e vocês vão testemunhar essa parte mais da ciência então eu vou eu queria parar por aqui para dizer que eu não tenho claro na minha cabeça o que é a fisiologia e espero que vocês também não tenham porque se a gente começar a compartilhar a dizer assim não você não é mais fisiologia fisiologia deixa você se diz fisiologia vem vem pra cá isso é aceita a gente muito obrigado a gente Obrigado.